Juntos somos mais, e seja você também um elo forte. Graças a sua contribuição para o Clube da Fraternidade, este programa está no ar. Ouvindo você! Um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Estivemos aí duas semanas ausentes, final de ano, início de ano, um pouquinho de férias, a gente também precisa dar uma descansada e estamos voltando hoje com a nossa rotina, com as nossas tarefas hoje ao vivo. Agradecendo muito a participação de vocês, mesmo nos programas gravados que fizemos, contamos muito com a participação de muitos ouvintes, pessoas comentando, pedindo explicação, sugerindo, o que a gente agradece sempre. E continuamos a pedir que você continue fazendo isso. Nosso número é 3386-1400 para o telefone fixo e para o aplicativo do WhatsApp 984-86-7633. Você pode participar conosco, pode, eu diria, deve participar conosco. Por favor! Até porque se você não participar não tem programa, então nós precisamos de você para nos mantermos no ar. Estamos nas redes sociais, em todas as redes sociais e agora já estamos ao vivo pelo Facebook. Basta você entrar lá e participar conosco, como já tem algumas pessoas participando agora conosco ao vivo, já vendo aqui a nossa convidada, que está aqui à minha esquerda, a nossa amiga Júlia Tourinho, que vai conversar um pouco conosco exatamente sobre rotinas. Como é que é ou como é que são as nossas rotinas? Quais foram as nossas metas? Fizemos metas? Não fizemos? Fizemos objetivos? Traçamos objetivos? Não traçamos? Cumprimos? Não cumprimos? Acho que é isso que a Júlia vai falar, eu não convenci com ela antes não, mas eu acho que é isso. Então vamos conversar um pouco com a Júlia e quando ela me permitir eu dou um pitaco ali na fala dela também. Júlia, obrigado pela sua participação. Já disseram que a gente faz uma excelente dupla, então estou contando com isso. Então vamos lá, fazer a nossa dupla caipira aqui. Será que a gente consegue fazer sucesso? Júlia Valdemir nas paradas de sucesso? Oi gente, primeiro eu queria dizer para vocês, curtirem, compartilharem, porque isso é muito importante para a divulgação da rádio, para isso que a gente está falando, para as coisas boas serem divulgadas. A gente tem tantas notícias ruins o tempo todo, então vamos compartilhar a corrente das boas notícias. Vamos espalhar coisas boas. E a segunda coisa é que bom que eu estava aqui no último programa do ano, estou aqui no primeiro programa do ano. Estou me sentindo super feliz de estar aqui. Quem acompanha esse programa sabe que é algo que é muito, faz parte da minha rotina. Eu me sinto muito feliz de estar aqui. Então eu queria agradecer a todos vocês que estão ouvindo agora, que vão ouvir depois, que vão ouvir na madrugada, que vão compartilhar depois. E aí eu fui convidada para falar sobre metas, afinal de contas a gente está começando o ano. E aí eu fui lá pegar o meu livrinho da Joana de Angelis, que fala uma coisa muito bacana sobre... Dá o nome do livrinho, porque as pessoas vão ficar perguntando. Vou dar, vou dar. É um livrinho que fala uma coisa muito bacana sobre rotina. Por isso que quando eu cheguei aqui, eu me perguntaria, e aí, como é que a gente vai falar? Ela falou sobre metas e rotina. Então o livro, vou mostrar aqui para quem está vendo no Facebook, é o livro Homem Integral, da Joana de Angelis. E aí eu estava lendo e eu fui lá olhar quando ele foi editado. Eu não sei se essa é a primeira edição, mas é de 1990. Eu tinha, não vou falar, eu tinha 10 anos, vou falar. E aí eu fico pensando quanto isso é atual. Continua sendo muito atual. Contemporâneo, né? Nossa, e aí tem uma frasezinha que eu queria ler aqui para vocês, para a gente abrir com chave de ouro. Ela fala assim sobre as questões das metas. Então ela diz que nós, humanos, né? Os homens, e aí ela não está falando do homem no sentido masculino, né? Ele está falando do homem quanto humanidade. Ela fala assim, o homem estabelece poucas metas que conquista com relativa facilidade, passando a existência rotineira e neurotizante, que culmina por matar-lhes o entusiasmo de viver, os estímulos para enfrentar novos desafios. A rotina é como uma ferrugem na engrenagem da preciosa maquinaria que corrói e arrebenta. Disfarçada como segurança, impera o carro do progresso social e automatiza a mente, que cede o campo do raciocínio, eu adoro isso que ela fala, ao mesmismo cansador. A mesmice cansativa, né? Exatamente. Exatamente, é. E aí, então, quando a gente vai pensar em metas, eu falei assim, bem, eu vou levar uma grande ídala do autoconhecimento, que é a Joana de Ângeles, para mim. Mais do que ser uma escritora espírita, ela, para mim, é uma... Todas as vezes que eu leio um texto da Joana, cada vez que eu leio, eu vou crescendo, né? Enquanto pessoa, eu leio e eu falo, nossa, eu li isso aqui antes mesmo. Estava escrita aqui mesmo? Cada vez é uma novidade. Então, eu sabia que eu ia encontrar alguma coisa aqui nesse livro, que a minha intuição falou, e eu fui lá e achei mesmo. E é isso. Então, eu pensei assim, bem, vou levar a Joana para a gente não ficar achando que fazer metas é uma besteira. Não. É importante a gente não cair na rotina. Por quê? A gente acha que, se a gente tem uma rotina, que depois ela fala, né, das conquistas materiais. Então, a gente acredita que a segurança vem através das conquistas materiais. E aí, então, a gente para ali, né? A gente passa a ter uma vida, como ela fala, esse mesmismo cansador. Essa coisa que a gente vai repetindo todo dia. Isso mata o nosso entusiasmo e mata a nossa alegria de viver. Por quê? Porque o contrário da felicidade, né, como as pessoas acham que é a tristeza, muitas vezes não é. O contrário da felicidade é a falta de entusiasmo, a rotina, fazer tudo. Se pensa só, todas as vezes em que veio algo, principalmente quando você planejou algo, dá um medo, né? Toda vez que a gente vai para alguma coisa nova, dá um medo. Mas cada vez que você vai, você vai ganhando mais segurança. E aí, às vezes, acontece uma coisa nova, entrar na faculdade, dá um medo. Será que eu vou passar no vestibular? Mas depois é tão empolgante, tanta coisa nova. Cada semestre tem uma matéria. Olha, a Júlia acabou de entregar um pouco mais da idade dela aqui, tá? Ela falou em vestibular. Já disse quantos anos eu tinha em 1990? Já entreguei tudo. Não tem mais jeito, não, gente. Passar no vestibular, né? Então, assim, eu acho que a vida, ela traz esse convite. Fazer metas para um novo ano não é só uma lista de coisas que você vai fazer, vai guardar na gaveta. É algo que você... Ou coisas materiais que você precisa conquistar durante aquele ano, né? Sim, as coisas materiais, elas são importantes. Mas se a gente acha que a vida é só a gente conquistar coisas materiais, a gente não vai crescer enquanto pessoa. E não é isso que a gente veio fazer aqui. A gente veio se tornar um ser humano cada vez melhor. Essa é a grande meta, né? E essa é uma das metas que eu acho que é muito difícil. E, às vezes, assim, vamos dizer... Ah, esse ano eu vou... Tem como meta sair da minha zona de conforto, né? E aprender uma coisa nova. Que meta boa, hein? Né? Isso é uma coisa que a gente, geralmente, a gente não coloca como meta. A gente coloca como meta. Ah, vou perder tantos quilos, aí não faz dieta. Ah, eu vou fazer tal coisa, não faz nenhum movimento. A gente costuma associar metas, primeiro, com coisas materiais. E, segundo, com coisas que a gente... Ah, vou só fazer aqui, mas não vou fazer nenhum movimento. Para conquistar algo. Esperando que o automatismo resolva as situações. Que a mesmice, como diz a Joana, resolva as situações. É, e aqui, depois ela fala assim... O homem se deve renovar incessantemente, alternando para melhor os hábitos e atividade, motivando-se para aprimoramento íntimo. Que, consequentemente, movimenta as forças que fomentam o progresso. Então, o nosso dever, as metas, elas servem para isso. E aí, eu proponho para vocês assim... Vocês pensaram esse ano, assim, qual era a meta para se tornarem melhores? Ah, esse ano eu quero... E não é só assim, ah, eu quero ser mais caridoso. Ser mais caridoso já é uma ótima meta. Mas como é que você vai fazer isso? De que forma você vai fazer isso? Então, a proposta de falar de metas, eu gostaria de acrescentar esse incremento. Assim, como colocar nas metas aí, estar em incessante movimento. Parar de temer as mudanças. Eu imagino que esse ano vai ser um ano de muitas mudanças. Já está se mostrando como um ano de muitas mudanças em todos os níveis. E isso não é por acaso, né, gente? Nada é por acaso na vida. Existe um movimento aí, a energia está nos empurrando. A energia está dizendo, vamos lá, vamos se transformar. Vamos? Eu brinco assim, que eu estou decidindo... A maré está vindo, né? Eu estou fazendo uma escolha assim... Ao invés de ficar resistindo, tomar caixote, eu vou é de jacaré. Vamos lá, vamos nadar. Vamos pegar um jacaré. Porque a sensação que eu tenho, não sei se você compartilha, Valdirinha, é que a gente não está mais tendo tempo. Não dá mais para deixar para depois. Você tem que ir, assim, ao nível de ansiedade, de angústia que a gente está vivendo, é sim porque a gente está vivendo em uma sociedade muito estressante, mas também é porque tem uma urgência. O nosso espírito já está sentindo que não dá mais para esperar, para deixar para a próxima encarnação, para esperar para depois, para fazer daqui a pouco. Tem uma necessidade de fazer... Eu sim, pelo menos eu sinto isso nas pessoas que chegam no consultório. É, com certeza. A gente vê muito isso nas pessoas que chegam no consultório e em nós também, né? Sim. Nós também percebemos isso. Com certeza. É uma urgência. É como se o tempo... E algumas pessoas até dizem isso, expressam. O tempo está voando. O tempo está correndo muito. É claro que o tempo não está voando, nem está correndo. A nossa sensação é que isso está acontecendo com mais rapidez em função... Como é que eu vou dizer? Do nosso pouco movimento até então. Eu vim me movimentando tão pouco que tudo à minha volta andou. E eu fiquei... Aí o tempo passou rápido, passou todo mundo, porque eu não me movimentei. Então eu tenho hoje, e eu vejo isso, eu sinto isso, uma necessidade dessa movimentação num tempo mais curto do que eu já tive. O tempo vai encurtando e eu preciso acelerar o passo. E claro que estou falando aqui em termos espirituais. Em termos emocionais, em termos de saúde mental, principalmente. Não só em termos de ganhar dinheiro, de ter isso ou ter aquilo. Mas a sensação que eu vejo realmente é essa. Muitas pessoas chegam com essa urgência. Eu tenho que resolver, eu preciso resolver isso agora. Porque senão eu perco o tempo, eu perco a minha encarnação. Claro que nem todos que chegam lá falam de reencarnação. Mas eu perco o tempo, eu perco o tempo. E aí eu preciso correr. É exatamente isso aí que a Joana fala. Essa necessidade de acelerarmos o passo. Porque nós reencarnamos para progredir. Nós estamos aqui para crescer. Não é para ganhar um milhão de dólares ou cinco milhões de dólares. Até porque eu vou morrer daqui a pouco e eles vão ficar aí. E se ganhar isso, que isso sirva para você prosperar e gerar mais renda, gerar mais emprego, gerar coisas boas. O dinheiro é um excelente catalisador de coisas boas. Ele serve para isso. Então, a gente está aqui para progredir. E se isso faz parte de ganhar dinheiro, eu acho que é bom. Só que eu acho que tem uma hora em que isso fica vazio. Porque se não tem propósito, se você só quer ganhar mais e mais dinheiro para guardar, mais e mais dinheiro para guardar, que você acha que isso é a sua segurança, a vida vem e para te mostrar que não é assim. Aí ela vem e te traz uma doença. Aí ela vem e te traz uma morte de um ex querido. Não é castigo. É porque, como a Jona diz, a gente precisa se renovar incessantemente. A vida é incessante em processos de transformação. Então, não tem uma hora em que a gente chega assim e diz não, agora acabou, agora não preciso mais fazer terapia, agora não preciso mais pensar, agora não preciso mais me renovar, não preciso mais ler nada, já está bom, já ascensionei. Não é da característica desse planeta aqui. E eu acredito, eu tenho a certeza, posso estar enganada, mas compartilho com vocês a minha certeza de que isso não acaba nunca. Eu imagino que Jesus continua evoluindo, Jesus continua fazendo o bem, que é o grande mestre, o grande governador do nosso planeta, aquele a quem a gente reverencia e toma como guia. Eu tenho certeza que ele continua trabalhando e ele está evoluindo também. Ele também tem as angústias dele que são diferentes da nossa, de um espírito de muito mais tempo, que busca a luz há muito mais tempo, que está no caminho do bem há muito mais tempo. não faz sentido, dentro da minha cabeça, esse estado de completa paz e tranquilidade que a gente... Completa quietude, né? Isso, inatividade. A gente associa paz com inatividade. Os anjinhos lá do céu ficam lá e estão parados e não estão fazendo nada. Não. É que a gente associa muito o trabalho a uma coisa ruim. A gente associa muito estar incessantemente evoluindo como sempre o sacrifício. Porque para a gente aqui ainda é muito sacrificante. A gente ainda está aqui na Terra e as coisas são difíceis. É difícil a gente se comunicar. É difícil a gente interagir. Imagina fazer o bem o tempo todo. Não ser 100% transparente. Dizer tudo o que pensa. As nossas dificuldades são muito sutis. Que os espíritos que já estão em um lugar onde todo mundo sabe o que todo mundo pensa. Eu fico pensando... Eu sempre penso nisso. Vou chegar lá e todo mundo vai ver meu pensamento. Todo mundo sabe o que eu estou pensando. Eu não escondo nada do que eu estou pensando. O que eu penso é totalmente aceito e é conversado. Porque está todo mundo desejando bem. Então existem as adversidades. Existem as conquistas. Eu, pelo menos, acredito que... Não acredito nesse estado de perfeição linear. É claro. O estado onde você vai parar e pronto. Tem dois aspectos que você abordou e que eu compartilho com eles plenamente. O primeiro, Jesus está progredindo. Claro. Ele não é Deus. Sim. Perfeito só Deus. Sim. E ninguém vai chegar à perfeição de Deus. Sim. Então a gente pode chegar perto. Mas chegar à perfeição, não. Então Jesus está progredindo. Está caminhando para Deus. Nunca vai chegar a ser Deus. Sim. Mas está caminhando para lá. Eu costumo brincar, até pegando uma frase da Igreja Católica. Ela diz que Deus é 10. Tinha um programa aqui na Gerenice. Deus é 10. Ele diz que Jesus é 9,9. Uma fila de 9 daqui a Marte. Ah, só. Pois é. Só. Mas não é 10. Ele nunca vai chegar a 10. Então é claro que ele está progredindo também. E o outro é a questão do trabalho. Trabalho, nós achamos que trabalho é castigo. E isso foi nos ensinado durante muito tempo. A nobreza nunca trabalhou. Trabalho é coisa de escravo. Sim. Verdade. Trabalho foi coisa de escravo durante muito tempo. Daí a palavra trabalho vem de tripalho, três paus, que era um instrumento de castigo. Aquele instrumento de castigo tinha um nome que deu origem ao nome trabalho. Para nós, trabalho ainda é, para nós, ou para muita gente, trabalho ainda é uma coisa que lembra punição, que lembra castigo. Mas Jesus diz, o Pai trabalha sempre. Deus trabalha sempre. E ele diz, e eu também. Aí eu quero ficar de férias? Eu quero não trabalhar? Impossível. Então, dentro dessas minhas rotinas que você está colocando aí, dentro dessas metas que eu preciso estabelecer para mim durante esse ano e durante a minha vida, não só esse ano, precisa estar o trabalho. Trabalho precisa ser. E aí eu sei que muita gente fala, ah, eu quero trabalhar e não consigo emprego. Tem muitas formas de trabalhar. Nós estamos falando aqui, não é de um trabalho formal somente, onde eu tenho uma carteira assinada. É principalmente um trabalho interior. Um trabalho de autoconhecimento. Como a Joana lembra aí. Para não entrar nessa engrenagem enferrujada e paralisar. E não entrar nessa ansiedade. É como diz no livro dos espíritos, ter um fim útil. Sim. Tudo que tem um fim útil é trabalho, né? Então, a gente pode trabalhar, a gente trabalha, na verdade, o tempo todo. Até quando a gente está descansando, a gente está trabalhando para o nosso corpo, para ele estar saudável. O descanso também faz parte. Conhecer coisas novas, estar arejando. Porque assim, até você diz assim, até a pessoa que está o tempo todo de férias, aquilo vira uma rotina e deixa de estar arejado. Então, a rotina, não necessariamente... Sair da rotina não necessariamente é uma coisa que a gente está associada a coisas de pessoas que só descansam. Igual que tira foto no Facebook e coloca nas redes sociais. Não. Fora da rotina, às vezes, é... Se você tem uma rotina, onde você tem a sua vida material relativamente garantida e você não tem essa obrigatoriedade de estar saindo para fazer alguma coisa, para ter o dinheiro de volta, como um pagamento. Às vezes, trabalhar é sair da rotina. Às vezes, fazer alguma coisa diferente é sair da rotina. Então, não necessariamente não ter uma rotina ou estar sempre renovando. Porque a rotina, ela faz parte dos nossos processos. Nosso cérebro, ele busca rotinas. Ele sente essa necessidade. Assim, não sei quem está escutando pode se familiarizar com isso. Por exemplo, quando você vai num lugar a primeira vez, aí depois você vai nesse mesmo lugar uma segunda vez, você vai nesse lugar uma terceira vez. Quando chega a quarta vez, você já se sente... é diferente, a sensação não é mais tão assustadora. Você já cai nesse lugar onde você já sabe mais ou menos o que fazer. Por que a gente tem tanto medo de sair da rotina? Porque a gente tem medo de errar. Porque a gente tem medo de como é que vai ser diferente da minha rotina. E o famoso e se não der certo, né? E se fracassar... Então, a gente teme sair da rotina porque a gente teme o erro. Porque a gente ainda é... Assim como a gente é uma sociedade que entende trabalho, né? Quando o Valdini estava falando, eu lembrei, né? Me veio a cabeça. A gente ainda tem muito essa concepção de trabalho, de algo que a gente está fazendo, algo por outra pessoa. A gente ainda está começando a construir, né? A gente vê as pessoas com movimentos comunitários, os co-workings, os trabalhos compartilhados. Então, a gente está começando a ter vivências onde as pessoas começam a ver mais o trabalho útil, o se doar, o estar junto, de uma outra visão. Mas isso eu acho que é só quando a gente começar a efetivamente ser um planeta de regeneração. A gente ainda vê muito o trabalho como, por exemplo, o empregador tem um empregado e aí como é que ele pode tirar o máximo daquela pessoa para ele ter lucro? A gente ainda está começando a construir um lugar onde eu tenho um negócio, mas aquela pessoa, eu preciso daquela pessoa, ela faz parte. Então, eu não preciso usurpar todas as forças dela. Eu vou dar a ela uma hora um trabalho útil, onde ela vai ter descanso, onde ela vai ter uma boa remuneração. Então, se a gente está começando, você já vê alguns movimentos. Felizmente, tem muitos movimentos. Já tem empresas fazendo isso, pequenos empresários. Nessa rotina, nesse caminho. Transformar essa visão de que trabalho é algo onde você, essa coisa escravocata, onde você precisa tirar o máximo do outro por muito pouco. A gente ainda tem essa visão. Isso contribui para o lugar do trabalho como algo ruim, algo negativo. Perfeito. Estamos fechando aqui o nosso bloco. Só para responder aqui, a Ana Cláudia de Magé, ela botou aqui no WhatsApp. Eu não sei se eu falei isso hoje, mas normalmente eu pronunciei ela. Você diz aí, é condição inequanon. Eu não entendi isso. A palavra não é inequanon, Ana Cláudia. É sinequanon. É uma explicação, é uma palavra em latim. Uma citação em latim quer dizer sem a qual não. Então, para isso acontecer, é sinequanon. Sem a qual, não. E sem a qual isso não acontece. Então, sem trabalho, por exemplo, progredir, a condição sinequanon, para progredir, é trabalho. Então, sem trabalho, eu não progrido. Sem trabalho, eu não cresço. Então, a palavra é sinequanon. Tá bom? Ana Cláudia de Magé. Estamos fechando aqui o nosso primeiro bloco. A gente volta em alguns minutos. Um abraço. Até já. Pela Rádio Rio de Janeiro, programa Ouvindo Você. Este programa é oferecido pelo Clube da Fraternidade, que mantém a Rádio Rio de Janeiro no ar. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. O ano de 2019 já está chegando cheio de novidades aqui na Rádio Rio de Janeiro. Agora o Conduta Espírita se chama O Estudo das Obras de André Luiz e passa a ser transmitido às 11 da manhã, de segunda a sexta. E o melhor, você vai poder ouvir Deusa Nogueira e Berenice Lima quando quiser. Basta acessar o nosso site www.radiorriodejaneiro.am.br. Anotou? Então, marca no relógio. De segunda a sexta, você tem o encontro marcado com Berenice Lima e Deusa Nogueira na emissora da Fraternidade, às 11 horas. Até lá! Estamos nas redes sociais. Diariamente, do meio-dia às cinco da tarde, transmitimos diversos programas ao vivo pelo Facebook. Você pode acompanhar curtindo, comentando e compartilhando cada vídeo para que mais e mais pessoas tomem conhecimento da rádio que toda a família pode ouvir. Todos esses vídeos estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Visite nosso site e conheça melhor a nossa programação. Rádio Rio de Janeiro, ponto AM, ponto BR. Todo domingo, às seis da manhã, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, você pode aprender o Esperanto, a língua da fraternidade, através do curso básico de Esperanto, do professor Silas Chaves. São aulas dinâmicas e sempre acompanhadas de exemplos. Aprenda Esperanto. Todo domingo, às seis da manhã, na Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. A Rádio Rio de Janeiro está inovando e o Clube da Fraternidade também. Não fique de fora dessa. Ouça, toda sexta-feira, meio-dia, tem Clube da Fraternidade, com reprisa aos domingos, onze e meia da manhã. Eventos, descontos, benefícios e a prestação de contas que nós, a emissora da fraternidade, temos com você. Clube da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro e você, juntos por um mundo melhor. CYJ462, Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM. 13 horas e 29 minutos. Pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Ouvindo Você. Apresentação, Valdemir Cruz. Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos de volta com o nosso programa Ouvindo Você. A nossa convidada de hoje, da tarde de hoje, a psicóloga Júlia Tourim. E quando eu digo tarde, porque o nosso programa é ao vivo agora, neste momento, estamos ao vivo no ar. De uma a uma e cinquenta e cinco da tarde. E depois ele tem reprises, aos sábados, às dez da noite, aos domingos, às três da tarde, na sexta-feira, às dez da noite, e nas madrugadas, se não me engano, de segunda e... não, de terça e sexta, se não me engano. Madrugada, eu não tenho certeza. Sei que é uma hora da manhã, ele tem algumas reprises aí, na madrugada também. Mas sábado, dez da noite, e domingo, três da tarde, você pode ouvir novamente o nosso programa. Além de poder ouvi-lo, quando você quiser, pelas redes sociais. A partir de segunda-feira, estaremos com esse programa no YouTube e você poderá ouvir, poderá ver e ouvir quantas vezes você quiser. E até pedimos, faça isso. Compartilhe esse nosso Facebook, esse nosso YouTube, com os seus amigos, esse nosso, esse vídeo, para que outras pessoas, como disse a Júlia aqui no início, possam também ter notícias boas. Já que a gente tem tanta notícia ruim, quando temos notícia boa, vamos espalhá-la, vamos divulgá-la um pouco mais. Agradecendo, como sempre, os nossos inúmeros amigos aqui, participando do nosso Facebook, aqui ao vivo, como Rodrigo José Nascimento, a Débora Araújo, lá de Caxias, Elisângela Nunes Rodrigues, a Leila Kaufman, parabéns pelo programa, feliz ano novo, obrigado Leila, para você também. O trabalho é o pão da fome e o pai da felicidade, diz ela aqui, a Leila, como autor desconhecido, é o pai da felicidade. A Miriam Zanoni, obrigado pela participação, Selma Renata, Ana Maria Ramos, Ivete de Azevedo, não existe um lado bom na rotina? A gente vai comentar depois isso aqui, Ivete, mais à frente a gente vai comentar um pouco isso aqui também. A Irani Fardilha, participando conosco, obrigado. Marinela Sileruelo, lá de Buenos Aires, obrigado, Marinela, por participar conosco. A Cíntia Carucci, lá de Ribeirão Preto, tema muito pontual, muito atual, mas lembrando que sempre é necessário o bom senso. Metas que sejam impossível cumprir, pode trazer frustração e paralisação. Você tem toda razão, Cíntia. Eu já lembrei aqui algumas vezes e vou lembrar de novo, tá? Meta, quatro palavras. Vamos fazer um acróstico dessa palavra. Meta é mensuração, E é especificação, o T é timing ou tempo e o A de aplicabilidade. Se não tiver essas quatro condições implícitas na minha meta, ela deixa de ser meta. E aí ela passa a ser uma utopia, ela passa a ser qualquer outra coisa, menos uma meta. Você tem toda razão. Aline Carvalho... Gente, ficou chiquinho, olha. Ficou chiquinho? Tem até um negócio... Fala de novo, que eu quero... Deixa eu anotar aqui, como é que é? Mensuração... Mensuração, especificação, timing e aplicabilidade. Gente, olha, agora 2019, 6, ó... É preciso que todas essas qualidades, digamos assim, essas situações estejam implícitas nas minhas metas. Lucimar Furtado também participando conosco. Sandra Lopes, obrigado. Silvana Rosendo, Isabel Mirandela, Anúbia Nunes, aqui da Ilha do Governador, Maria de Fátima Rodrigues, adorou o programa de vocês, adoro o programa de vocês e ajuda muito. Obrigado, Maria de Fátima. A Neide Guimarães, também conosco aqui, mas quem? Alba Valéria, Leia Rocha, boa tarde, Leia, e Eti, de Petrópolis, que é fã da Júlia. Eu também sou, Eti, até aí... Você não disse novidade, Eti, eu também sou. A Dilma Paula também participando conosco. O Jorge Luiz do Carmo, como sempre, né, Jorge? Obrigado pela sua... Esse compartilha tudo, divulga tudo. Esse é um grande divulgador da Rádio Rio de Janeiro. O Edivaldo Leite, Noelia Pereira, Flávia da Silva, a Flavita, Sônia Martins, Valdelânia Verli, Dilma Paula, Cirlei Santos, e quanta gente mais participando conosco. Tem tanta gente aqui, mas nós vamos voltar aqui, então, para as nossas conversas e vamos falar, já que eu prometi aqui, vamos falar da... Responder a Yeti, lá de Petrópolis, e mais as pessoas... Ela perguntou no Facebook, perguntou no WhatsApp, ela quer... As duas... Vamos começar por ela. Ela disse, não existe um lado bom na rotina? Acompanho sempre o programa. Sou fã de Júlia. Meu nome é Yeti, lá de Petrópolis. Um abraço, Yeti. Júlia, existe o lado bom da rotina? Então, acho que o nome dela é Leti ou Yeti, eu não sei. Não sei se é Leti ou Yeti. Você conta aqui para a gente. Ah, não, é Leti. Eu acho que é Leti. Tem razão. Deve ser Letícia. Tem um L maiúsculo. É, pode ser. Você conta para a gente. Então, o que acontece é... O nosso cérebro, ele automaticamente, ele cria rotinas. Por quê? Porque ele é inteligente para caramba. Não precisa gastar energia à toa, né? Exatamente. O meu Denis já contou o que é. A gente gasta muita energia todas as vezes em que a gente precisa aprender alguma coisa. Então, como ele é esperto, ele quer economizar energia e ganhar prática, óbvio, assim, por exemplo. Todo mundo que está ouvindo agora vai ouvir depois, que já viveu a experiência de aprender alguma coisa. Então, entrei num trabalho novo, num estágio, num trabalho voluntário. Início, você vai aprender, né? Então, você... Às vezes, você leva duas horas para fazer uma atividade. É com o tempo que você vai aprendendo, você vai levando menos tempo, menos tempo, menos tempo. Por quê? O seu cérebro vai aprendendo como fazer. ele economiza tempo, ele economiza energia e vai fazendo cada vez mais rápido, cada vez mais rápido. Só que o que acontece é que chega uma hora em que esse tempo não diminui e você cai numa rotina. E se aquilo não se transforma, você acaba caindo na tal do mesmismo cansador que a Joana fala. E aí, isso serve para o nosso trabalho, que a gente é remunerado financeiramente por isso, isso serve para as nossas relações, isso serve para as nossas ações na vida. Tanto que muitos médicos dizem o quanto é bom você fazer caminhos diferentes para ir para casa. Por quê? Você está estimulando o seu cérebro a pensar diferente. E aí, assim, sem querer ser alarmista, mas já falando de uma doença muito atual que a gente está vivendo agora, que é o tal do Alzheimer, uma das indicações para eles é faça coisas diferentes. Por quê? Porque a gente estimula o nosso cérebro cada vez que a gente faz alguma coisa diferente. E não é só o cérebro que a gente estimula, é a mente, é a energia e a nossa vivacidade. Então, se a gente tem uma vida onde a gente não se abre a transformação, se abre a saída da rotina, a gente vai ficando no mesmo cansador. Mas não tem como, assim, dizer ter uma vida sem rotina é impossível, a gente precisa de uma rotina. Até quem tem uma vida de uma rotina sem rotina constrói uma rotina para se adaptar a ficar sem rotina. Então, é praticamente impossível, porque todos os funcionamentos, seja de um computador, seja do nosso cérebro, seja de qualquer coisa, tem uma rotina. Os fenômenos naturais, né? Seja o sol, o nascer do sol, o pôr do sol, as fases da lua, tudo é repetitivo, tudo é rotina. Só que não pode ser, não deve ser cansativo. Como disse a Joana, né? A mesmice. É toda vez que você olhar um pôr do sol, do pôr do sol, olhe com olhos diferentes. É você que tem que olhar com olhos diferentes. E aí, aproveito para falar aqui com a Roberta, lá da Califórnia. Olha, a Roberta está nos ouvindo lá da Califórnia. Se tem uma rotina que eu amo, é ouvir a Rádio Rio de Janeiro. E programas esclarecedores, como Ouvindo Você. Essa dupla é muito boa. Por favor, convide mais vezes a Júlia. Ô, Roberta, a gente até convida, mas a Júlia também tem muitas atividades, muitas outras coisas para fazer. Roberta, eles não convidam não, que eu venho. Se não, não deixa espaço para ninguém. Tem que vir outras pessoas. Se não, vai ser o programa da Júlia. Pois é. Ouvindo você. A gente tem outros amigos aqui que participam também conosco. Tá bom? Um abraço para você, Roberta. Obrigado aí pela sua participação. E aí, Júlia, eu queria que você comentasse aqui a fala da Lígia, lá do Meia. É, disse, eu amo esse programa. Até a mim. Obrigado, Lígia. Sou muito dependente de uma rotina. Não abro mão das minhas férias, mas também não gosto de viajar para não sair da rotina. Me desculpe discordar de vocês. Amo viver na rotina porque a mudança me incomoda e me sinto desconfortável. A propósito, a rádio faz parte da minha rotina. Essa é uma rotina boa, Lígia. Ô, Lígia, eu não sei muito se você quer um comentário, mas eu vou te dar, né? Eu te diria assim, ok, entendo que você está muito certa da sua rotina, mas te digo que a gente precisa sair da rotina para aprender coisas novas, porque senão a gente passa a vida sem aprender coisas novas. E que pena vai ser você viver a sua vida sempre fazendo todas as vezes a mesma coisa. Se abra para experimentar coisas novas mas principalmente eu diria como começar a pensar que sair da rotina pode ser algo não tão ruim. Que sair da rotina, às vezes com determinada faixa, margem ali de segurança, por mais que te gera uma insegurança, um desconforto, pode trazer para você coisas boas. Porque senão a gente fica muito aprisionado daquilo que a gente acha sobre a gente, sobre a verdade que a gente tem, sobre como é a vida. a gente cria rotinas de verdade para nós e isso acaba muitas vezes isolando a gente de outras pessoas, a gente perde a oportunidade de conhecer outras culturas, outras formas de viver, outros jeitos de ser no mundo. Então eu te diria assim, se a rotina te faz bem, como a gente acabou de falar assim, é impossível você não ter rotina. Até quando você não tem aquilo que a gente chama de rotina, você precisa criar uma rotina para viver sem rotina. Quem gosta de assistir, por exemplo, no YouTube, que é essa nova televisão que a gente tem, canais onde as pessoas vivem sem rotina, você vai ver que elas criam uma rotina para viver sem rotina, porque você tem uma rotina de cuidados pessoais, tomar banho, escovar o dente, ter o trabalho que você tem, como você comer. Então isso cria uma rotina das suas necessidades. Agora, como é que é quando a vida te traz que você não consegue fazer nada disso e que você precisa inventar uma outra coisa, um outro jeito? Como é que é todas as vezes em que a vida, eu brinquei aqui da onda do mar, como é que é todas as vezes em que a onda vem? Você nada e pega um jacaré ou você fica parado e toma um caixote? Então, você sair da mesmice que a Joana fala, desse mesmismo cansador que nos enferruja, conquistar a habilidade de frente a uma diversidade, se você não consegue buscar uma novidade, como é que você reage a uma novidade? Porque as vezes a vida está te dando um mega presente, uma coisa super boa e você está dizendo não, não, isso é a minha rotina, não posso sair da minha rotina. E isso acaba fazendo assim, não sei se você está me vendo, mas eu estou aqui fazendo uma mímica, isso vai botando a gente assim, vai encapsulando a gente, a gente vai se contorcendo, vai ficando bem apertadinho numa forma de ser... Tipo o ostra. É, tipo uma pessoa que fica assim, vai... Bem fechadinha. Então, rotina é ruim? Não, mas nunca sair da rotina, ser apegado à rotina, a ponto de adoecer se sai da rotina, a ficar ansioso, nervoso, a ter sensações de fobia se sai da rotina. E isso é sim algo que você precisa cuidar. Perfeito. A Conceição lá de paciência, ela faz uma pergunta aqui que não está dentro da ideia do programa nosso aqui, tá Conceição? Mas respondendo, já que nós comentamos isso no início. Eu gostaria de saber se existe espírito mais evoluído que Jesus. Sim, claro que existe. Jesus é o governador do planeta Terra. O governador do sistema solar é mais antigo do que Jesus. É mais evoluído do que Jesus. O governador da galáxia, da Via Láctea, com certeza, é mais evoluído. Então, é claro que essa escala é infinita. Na verdade, eu iria dizer para a Conceição assim, não sei, mas eu acho que sim. Na verdade, a Conceição me lembrou de uma coisa que eu ia falar e que depois a gente acabou falando de outros assuntos, que é quando a gente ganha a concepção de que Deus progride junto com o nosso progresso, porque Deus não é uma entidade. A gente faz isso porque faz parte da nossa mentalidade coisificar ou personificar as coisas. Então, a gente personifica, como a Igreja Católica foi a primeira, que personificou uma imagem de Deus. E a gente usa aquela imagem para visualizar. mas a gente nem tem, a gente não pode dizer que a gente sabe o que é Deus. A gente ainda tem muito que evoluir, está muito distante. Os Espíritos falam nas comunicações que aquela comunicação é de acordo com o que a gente pode entender. A gente ainda não sabe, não consegue, a nossa mente ainda não consegue visualizar o que seja. Mas eu acredito, para mim faz sentido quando eu penso que assim, quando eu progrido, quando eu quero o meu bem-estar físico, moral, emocional, quando eu encaro as dificuldades com mais leveza, quando eu consigo conviver com as pessoas ao meu redor com mais tranquilidade, quando eu não fico tão ansiosa com relação a dinheiro ou a garantia da vida, quando eu confio na vida, eu sinto que eu progrido e eu sinto que isso também é, Deus está progredindo junto, né? Nós somos uma coletividade, nós somos parte de um conjunto maior que evolui junto, né? E precisamos evoluir para fazer o planeta melhorar. Perfeito. Só para a gente fechar esse tema, Conceição, nós somos seres ilimitados, limitados. Não podemos entender o ilimitado. Sim, certamente. Deus é a inteligência suprema do universo. Uma inteligência limitada não pode entender uma inteligência ilimitada. A gente não tem essa habilidade. Um grande abraço para você. Pedro Luiz da Lava Alqueri, ouvindo e gostando do programa. Obrigado, Pedro Luiz. A Ainalda Lada Penha. Sou espírita, mas sempre fui uma pessoa vaquinha de preserva. Ela que colocou aqui, tá? Resolvi mudar um pouco, mas ainda engulo muitas coisas para evitar problemas. essa semana desabafei algumas coisas sem agressividade e sem choro. Gostaria de saber se estou no caminho certo. Estou melhorando? Sim. Ou o espírita tem que engolir tudo? Não. Já respondi. Sim, respondeu tudo. Está melhorando? Não tem que engolir tudo? Tem que falar sim? E não precisa sofrer, não precisa chorar quando você for se colocar. Eu não concordo com isso. Respeito você, mas não concordo. Não gosto. A Ainalda descreveu muito bem que se você conseguir falar, olha, não estou gostando sem precisar gritar, sem precisar agredir o outro, porque o que a gente, isso é, o que a Ainalda está falando, é um aprendizado social. A gente aprende determinados comandos que a gente precisa fazer, que a gente não pode contrair, isso, 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 não vou mentar nesse assunto aqui, mas, para não ficar mais polêmico, mas, assim, sim, a gente precisa aprender a ter suavidade. Uma coisa que eu aprendi, que talvez possa ajudar, a Ainalda, é que, assim, quando a gente aprende a colocar limites seguros e tranquilos, o que que significa isso? Eu posso dizer, olha, aqui eu não quero, aqui eu não vou, aqui, ou assim, aqui eu quero, e isso não nos perturba, a gente consegue, isso, sim, faz parte do processo de evolução, fico muito feliz com essa sua conquista, continue. É, precisa continuar, não podemos parar nunca, nesse progresso é contínuo. Aqui, mas quem aqui, Rosa de Realengo, fui criada na igreja católica, mas hoje sou espírita, sempre tive uma tendência suicida, faço tratamento com psiquiatra, mas sou uma pessoa muito alegre, gostaria de saber se eu trouxe isso de outras vidas. O que que você pode dizer para a Rosa? Eu digo para a Rosa assim, Rosa, quando é que a gente não trai coisas de outra vida? Quando a gente é um espírito. Então, assim, todas as nossas dificuldades hoje, provavelmente, a gente trouxe de uma outra encarnação também, da outra, da outra, da outra, da outra, porque é um contínuo, sabe? É como se fosse assim, os nossos dias, ou os nossos anos nessa vida aqui, como se fosse uma metáfora. as nossas encarnações, elas também são para o nosso progresso. Então, a cada encarnação, os nossos guias espirituais torcem para caramba, os espíritos superiores torcem para caramba para que a gente saia melhor, né? E sair melhor, e as metas, que é o tema de hoje, é meta de ascensão pessoal. Assim, todas as vezes em que a gente tem um insight sobre nós mesmos, como a nossa companheira que compartilhou com a gente, o avanço, um avanço pequeno, mas ela está se iluminando, né? Cada vez que a gente consegue enxergar um pouco das nossas dificuldades, e ir em caminho da luz, a gente está se iluminando um pouco. Então, o progresso é assim também. Então, na encarnação, se a gente sair dessa encarnação um pouco melhor, a gente está dando o caminho. Alguns passos. Cada caminho. O que você está dizendo é, eu sinto uma tristeza que eu não consigo explicar nessa encarnação, né? Aí, eu acho que é o que você está querendo dizer. E eu digo para você, ainda assim, todas as chaves estão aí dentro de você. Então, continua buscando dentro de você que uma hora, mesmo que se você não conseguir entender tudo nessa encarnação, você já vai conseguir sair dessa encarnação um pouquinho, né? Mais transformada, um pouquinho, cada pouquinho é um poucãozão, gente. Não é um pouquinho de, ah, deveria ser mais, não. Cada conquista nossa, para o nosso autoconhecimento, deve ser muito celebrada, porque isso é muito mais difícil do que qualquer conquista material. Perfeito. O Luiz Paulo, lá da Penha Secular, pede para a gente repetir a frase aqui da Leila Kaufman. Ela diz aqui, Luiz Paulo, autor desconhecido, o trabalho é o pão da fome e o pai da felicidade. Ela colocou aqui como autor desconhecido, tá bom? Um grande abraço para você. E mais quem aqui que faz perguntas, tem muitas perguntas aqui, gente. Hoje, infelizmente, tem milhares aqui de perguntas que a gente não vai conseguir responder tudo. a nossa amiga Ana Cláudia de Magé, aquela do Cinequanon, disse que ela ouviu essa frase num programa anterior que eu falei aqui. Ok, Ana, explicado aí. A Eledi, lá do Engenho de Dentro, Engenho Novo, parabéns pelo programa, feliz ano novo, um abraço para a Júlia Turinho. Então, um abraço aqui muito obrigada. E com a Júlia Turinho, Eledi, a Roberta da Califórnia que já participou conosco, voltou aqui para agradecer, mas quem aqui é a Silvana Leal Maiata de Cascadura. Mas não seria importante ter o hábito por conseguinte a rotina ir à Casa Espírita, por exemplo, orar todo dia a Silvana Leal Marata lá de Cascadura. Acho que você já explicou, né? Eu queria dizer a Silvana que é Silvina, desculpa, Silvina. O hábito, ele, construir o novo hábito faz parte de sair da rotina. Rotina e hábito são coisas diferentes, né? Rotina é ter sempre os mesmos hábitos. Às vezes, você pode ter ir à Casa Espírita, orar todo dia, é um hábito excelente. Mas se você faz isso de forma mecânica, se você reza sempre a mesma prece, você não está nem prestando atenção no que você está rezando, se você vai na Casa Espírita e não está prestando nem atenção no que o palestrante está falando, se você está dando passe e não está nem prestando atenção no que você está fazendo, isso é uma rotina degradante, porque a gente precisa estar em constante movimento. A gente pode estar fazendo as mesmas coisas, mas estar na presença, porque estar na presença é estar em transformação. o que nos engessa e nos enferruja é quando a gente começa a fazer tão automático que a gente já nem percebe mais. Quem já não que dirige carro, que faz coisa, já não pensou, gente, como é que eu fiz isso? Como é que eu parei aqui? Por quê? O hábito caiu numa rotina e a mente já foi para outro lugar. Então, como fazer parte da transformação é estar na presença, não fazer sempre a mesma coisa sem reflexão sobre a validade. Eu sempre me lembro do Kardec no prefácio do que é o Espiritismo e ele sempre fala questionem, questionem sempre. E isso é um grande aprendizado para mim quando eu li é que é sempre estejam se renovando, sempre estejam se questionando. Como eu falei, cada vez que eu abro o livro, às vezes passa um tempo e eu leio nossa, parece que é outra coisa. Por quê? tanta coisa se transformou na vida e aí eu leio e aquilo me diz outra coisa de outro lugar. E não foi uma rotina você ler o livro duas, três, quatro, cinco vezes porque você entendeu três, quatro, cinco maneiras diferentes de entender aquele texto. Perfeito. A Iete lá de Petrópolis voltou a escrever e disse meu nome é Iete mesmo, com I. Ah, Iete. E é assim mesmo o nome. Iete, ela disse que é um nome diferente, é diferente, né Iete? Talvez seja só você com esse nome. Que bom, pelo menos você está exclusiva, tá? Um abraço pra você. A gente tá fechando aqui o tempo, mas aqui, mas quem aqui? A Marlene lá de Nilópolis. Essa rotina de ouvir a Rádio de Janeiro é boa demais, eu também acho. Muito bom. Mas sempre vejo com olhos diferentes. Que bom, é exatamente isso que a gente tá falando aqui, né? De ver as coisas com os olhos diferentes. Fiz uma viagem agora com a caravana da Natasha Mequena que foi maravilhoso. Ouvir a Natasha já é muito maravilhoso, né Marlene? E estar convivendo com ela e ouvindo a todo dia com toda certeza muito bom. Melhor ainda. Quem mais aqui? A Grata, a Silvina. Grata, Júlia, pela resposta que ela acabou de dar. Nós temos ainda muitas questões do Facebook que nós não vamos conseguir responder agora. Mas no meu primeiro momento de folga eu prometo entrar lá e conversar com cada um de vocês aqui que fizeram as questões. Nós estamos fechando aqui o nosso tempo. Agradecendo mais uma vez a participação da Júlia aqui que é sempre muito enriquecedora pra gente. Muito bom dividir com ela esse espaço aqui. Ao Cláudio e ao Caio ali na técnica obrigado. A Sheilinha no telefone. Obrigado, Sheilinha. Um grande abraço. E a você que está do outro lado. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro se Deus quiser. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Programa Ouvindo Você Rádio Rio de Janeiro